Confidência, Maestro! Boa noite, gente! Festa linda! Um, dois, um, dois, três e... Ei, vai, um pouquinho mais, Maestro! Vai, 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 vai... Eu tenho o segredo, o nini na cadeira do mês Que a noite passada quase que seja No meio da madrugada eu ia revelar Quando o palmo diferente estava nos meus braços Eu entrei o espaço e vi lá no céu Estrela cadente e se mudava Eu lembrei das palavras doces que um dia falei Que tanto, tanto me amou e me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços, entrou nos meus panos E o laço em cegos confidenciou Sem hesitar Laia, 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 la A madrugada eu ia revelar Foi quando uma modiféria Tava nos meus braços Dentro do espaço e vida do céu Uma estrela cadente se mudava Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra mim Que tanto, tanto me amou Que me beijou com ninguém Que suspirou nos meus braços Entrou nos meus planos E nossos segredos confidenciam Sem pensar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero ouvir Como é a voz Como é a voz Lá, 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 lá Mais forte um pouquinho Outra vez, mais forte Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra mim Que tanto, tanto me amou Que me beijou com ninguém Que suspirou nos meus braços Sem todos os meus planos E os nossos segredos confidenciam Sem recitar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A banda para e a gente termina sozinho Lá, 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 lá Mais forte Mais forte E aí